Hoje estamos inaugurando um novo programa na Rede Minas, é o Exibidas. O objetivo do programa Exibidas é divulgar o trabalho, a profissão, a carreira, os talentos, os ofícios da mulher, das mulheres de modo geral em Minas Gerais, para que outras mulheres possam se inspirar e se juntar a nós nesse projeto, que é um projeto de sororidade, de rede de mulheres que tem muito a dizer de si, para que outras possam também contar de si. A metodologia do programa é bem diferente, nós não vamos ter uma apresentadora exclusiva. A ideia é que, a partir dos primeiros programas, outras mulheres se engajem nesse processo e venham apresentar o Exibidas conosco. Ou seja, é um projeto de alcance social indiscutível, é um projeto que conclama a comunidade feminina para que ela venha mostrar a que veio, porque temos muito a dizer, principalmente para que outras mulheres exibidas venham se juntar a nós. Não entendam o programa como exibicionista, nós não estamos aqui para exibir por exibir. Nós temos o que exibir, nós temos conteúdo para mostrar, nós temos formas de vida para compartilhar e que vocês possam estar conosco. Venham também ser uma exibida. Como o propósito do programa Exibidas é combater a invisibilidade feminina e dar protagonismo às mulheres que fazem, que atuam com seus empreendimentos, com seus projetos, com seus talentos. Nós achamos mais que obrigatório, necessário, começar o projeto, esse programa Exibidas, apresentando talvez a pior invisibilidade que a mulher possa sofrer, que é o da violência contra a mulher, que vai desde o assédio até a agressão física. E para começar esse projeto em alto nível, em alto estilo, nós viemos aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vamos ser recebidos por uma desembargadora, a desembargadora Karen Emerich, e também pela defensora pública, Samanta Vilarinho, para começar o nosso programa falando desse tema que nós não podemos esquecer, que é o drama da agressividade contra a mulher, das violências sofridas pela mulher e que acontece em tantos níveis, em tantas versões. E essas mulheres maravilhosas que vão nos receber, elas têm como projeto de vida, como empreitada profissional, justamente combater a violência contra a mulher. É com ela que nós vamos falar hoje, convidamos vocês para nos acompanharem nessa jornada. Vamos? Vamos embora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora, é hora, vamos embora, viração, virando, vai, olha o vento, a embarcação. E por que começar por essas duas mulheres com uma temática que nos é tão cara como eu estou dizendo? Se nós queremos exibir projetos femininos interessantes, empreitadas femininas, empreendedorismo feminino das mineiras, nós achamos que era oportuno e necessário começar com a discussão da pior invisibilidade enfrentada pela mulher, então por isso que nós convidamos uma defensora pública que trabalha nessa linha de frente, atendendo mulheres agredidas, violentadas, e a desembargadora, que é a maior referência que nós temos, isso a gente tem que frisar, é a maior referência que nós temos hoje em Minas Gerais, nas maiores referências do Brasil, que trabalha com o combate à violência contra a mulher, há década desembargadora, com projetos maravilhosos, como é o dia a dia de mulheres que têm como projeto de vida profissional defender, atuar no sentido de proteger outras mulheres, mulheres agredidas. Quando você fala em visibilidade, eu penso em inúmeras mulheres que sofrem caladas, e sofrem diversas formas de violência, porque a violência contra a mulher, às vezes a gente só pensa na violência física, e a violência que vem de outras formas, como a psicológica, a violência moral, sexual, patrimonial, Então, para nós, uma das maiores dificuldades é esse silêncio. Então, se a gente tem a oportunidade de estar aqui representando, de alguma maneira, essas mulheres, é muito importante. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, e vamos conversar sobre isso, porque é realmente muito importante para todas nós, mulheres. Samanta, como é que funciona na Defensoria Pública, essa tratativa diária com esse problema que a desembargadora está colocando para nós aqui? São alguns exemplos de vulnerabilidades que a Defensoria Pública encampa como forma de atendimento diferenciada. E, dentre esses exemplos, temos a Defensoria Pública especializada na defesa da mulher em situação de violência. No estado de Minas Gerais, nós somos oito, nós chamamos de NUDEM, que é a nossa sigla, nós atendemos as mulheres diariamente, elas passaram por uma situação de violência, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, e elas procuram a Defensoria Pública. Muitas vezes elas vão inicialmente à Delegacia de Polícia, à DEAN, e algumas vezes elas vão diretamente ao NUDEM. Depende muito do grau em que essa mulher está na análise daquela violência que ela sofreu. Por exemplo, a gente tem o hábito de dizer que a porta de entrada da violência contra a mulher é a Delegacia de Polícia. Lógico que isso é uma verdade, mas essa não é uma verdade 100% absoluta em todos os casos, porque existem mulheres que não estão prontas ainda para irem até a polícia, não estão prontas para registrar uma ocorrência, para fazerem um pedido de medidas protetivas, elas têm muito medo, elas têm pavor algumas delas. Então essas mulheres, se elas ficam em casa invisibilizadas, como você bem colocou, isso é muito pior para elas. A gente tem que ter um acesso a alguma porta de entrada que não seja exclusivamente à polícia. E aí o NUDEM, a Defensoria Pública, ela se coloca muito como essa porta, porque nós temos também um serviço psicológico. Então ela pode ir ao NUDEM para ser orientada, atendida pela psicóloga, que é especializada na defesa também de mulheres em situação de violência. Ela pode também conversar com uma defensora sobre a parte jurídica dos processos, o que é a consequência criminal da violência, o que é a consequência cível e de família da violência, para que aí aos poucos, às vezes em um dia, às vezes em mais de um dia, ela consiga então se fortalecer. O que a gente precisa sempre entender é que essa mulher, ela tem que ser empoderada sim. A decisão tem que ser dela. Eu posso enxergar a situação que ela me conta de uma determinada forma, mas na hora em que ela me conta, eu não posso me miscuir nessa fala dela. Isso é dela. Então ela tem que estar pronta para tomar uma decisão. A minha função ali é ouvir e orientar. Mas eu não posso, eu costumo dar um exemplo meio bobo, mas eu costumo dizer assim, eu não posso sacudir essa mulher e você não está vendo o que está acontecendo com você. Toma uma decisão, toma uma atitude. Eu não posso de forma alguma. Isso tem muito a ver com a questão do lugar de fala, que agora nós estamos discutindo muito. Quer dizer, você tem empatia pelo caso dela, você está ali para poder contribuir, para ajudar, mas não pode substituir a decisão e nem induzir a decisão dela. Na verdade, o judiciário, ele tem uma missão de defesa, mas tem que ser provocado. Quer dizer, se o judiciário não for provocado, não é possível o processo começar. E vocês, antes de colocar a questão, na verdade, na mesa da desembargadora, quer dizer, no espaço do judiciário, a defensoria pública tem todo um trabalho de cuidado, de recepção, de diálogo, inclusive com essa oferta de um tratamento, não é um tratamento, mas de uma abordagem psicológica. Muitas vezes ela não quer nem judicializar aquela questão. Ela quer que cesse a violência. A primeira coisa que ela quer é que cesse a violência. Só que quando a gente fala em medidas protetivas, eu defendo a natureza inibitória da medida protetiva como uma medida satisfativa, sem necessidade de um processo criminal, porque a mulher, muitas vezes, ela procura processar a violência, não para ter uma ação criminal contra o agressor. Essa medida satisfativa é o judiciário já interferir para fazer cessar e não prender necessariamente, não chegar à punição do agressor. Por que ela precisa ser empoderada também financeiramente? Porque empoderamento vai englobar todo esse empoderamento pessoal, emocional, psicológico, mas também financeiro. Porque muitas vezes ela depende financeiramente, ela tem filhos que dependem financeiramente desse agressor. E se ele é punido, ela tem um prejuízo assim... Um prejuízo econômico real. Então, ela pensa nisso também. Então, às vezes, isso impede ela de tomar uma atitude. Mas ela não aguenta mais viver numa situação de violência. Então, a gente ouve esses bordões aí, e lamentavelmente, a gente ouve e repete, a mulher gosta de apanhar. Eu falo que ninguém gosta de apanhar, nem homem, nem mulher. Às vezes, às vezes, ela não vai à delegacia, porque ela ainda não quer nenhum tipo de atuação do poder público. Às vezes, ela ama essa pessoa. Ela sabe que ela está sofrendo, ela sabe que ela está sendo violentada, mas ela ama. Então, ela não está pronta para cortar o vínculo afetivo. Às vezes. E é por isso que o tratamento psicológico vai ajudar nesse momento. E a orientação jurídica também ajuda. Mas aí, quando ela passa desse momento, ela fala, bom, agora sim. Agora, eu já entendi que isso não é amor. Isso é qualquer coisa menos amor. E que eu não quero mais. Eu não preciso. Eu não sou obrigada a me sujeitar a essa forma de conduta, a essa forma de violência. Aí, sim, ela quer uma atitude. Nesse momento, ela pode querer várias coisas. Sim, ela pode querer se divorciar, reconhecer e dissolver a união estável, pedir a guarda dos filhos, a regulamentação de visitas, os alimentos, a partilha de bens. Pode sim, ela pode querer isso. E aí, nesse caso, nós também, na Defensoria da Mulher, nós vamos passar para ela uma lista de documentos que ela vai ter que providenciar e nós vamos ingressar com uma ação de família para ela. Além disso, ela pode também querer uma condenação criminal dele. Ela pode, porque toda violência vai ser também considerada um crime. E ela pode, sim, querer que ele vá preso, querer que ele sofra as consequências punitivas daquela violência cometida. Mas, por fim, ela pode querer, simplesmente, quando eu falo sobre medidas protetivas, é isso que eu explico, ela pode querer, simplesmente, que essa violência nunca mais se repita no futuro. Nunca mais. Ela quer resguardar e preservar a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Ela quer se resguardar para que essa violência não aconteça. Às vezes, ela está pouco se importando com a parte criminal, pouco se importando com a parte de família, porque, às vezes, sei lá, um casal de namorados, às vezes, não era, realmente, não gerou nenhuma relação de família. Mas, ela quer, simplesmente, preservar a própria integridade. Nesse caso, ela vai fazer o requerimento de medida protetiva de urgência. Nós sabemos de projetos, né, que acabam transcendendo esse diálogo estritamente internacional. Karen é coordenadora. Hoje é coordenadora? Da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica Familiar do Estado de Minas Gerais. Nós trabalhamos com ONGs, que trabalham com a responsabilização do agressor. Eu, logo que assumi a CONCIV, eu tive conhecimento que aqui já funcionava a PVD. Parece que é desde 2010. PVD é o... É a Patrulha da Violência Doméstica, que é um segmento da Polícia Militar. E aí, eu quis conhecer de perto. E aí, o que que eu precisei? Precisei me informar. Então, eu soube que Belo Horizonte é composto de oito batalhões, e cada batalhão tinha a sua PVD, a sua Patrulha da Violência Doméstica. Então, eu tive a oportunidade de visitar os oito batalhões e conhecer as dificuldades, o trabalho de cada um deles. E quando eu estava me preparando para apresentar isso ao comando da Polícia Militar, fui surpreendida com a boa notícia de criação da Companhia Independente da Patrulha da Violência Doméstica, a PVD. Nas visitas que eu fiz às Patrulhas de Violência Doméstica, eu ouvi uma coisa que me bateu com muita tristeza. Isso é recente. Nós estamos falando de 2017. Não estou falando de século passado, não. A policial militar me relatando que visitou uma mulher que eu tinha sido agredida fisicamente. E aí, então, ela indaga para a mulher, fala assim, a primeira vez que seu companheiro, seu marido te bate, ela fala, é. Aí o filho fala, não, mãe, ele te bateu semana passada. Aí ela responde, mas semana passada eu mereci. Então, assim, é muito triste pensar que as mulheres ainda acham que merecem, de alguma forma, algum castigo, alguma agressão. Nós vivemos numa sociedade ainda machista. Nós ainda vivemos numa sociedade, e eu falo que nós temos que falar muito. Então, quando eu falo, eu fiz 50 palestras e vou fazer mais 50 se eu tiver oportunidade, porque eu acho que nós temos... Então, é a iniciativa desse programa. Nós temos que falar muito, né, doutora Samanta, para as mulheres, a gente tem que falar, porque o processo de mudança, segundo a professora Alice Bianchini, que é uma estudiosa desse assunto, ainda vai demorar muito tempo. São 200 anos para mudar. Então, assim, é uma caminhada ainda muito longa. Vamos para um pequeno intervalo e aguardamos o seu contato para que possamos trazer mulheres, temas, lugares diversos para esse programa e que possam realmente montar uma rede de mulheres inspiradas, que inspirem outras mulheres a embarcar nessa jornada de mulheres exibidas conosco. Não deixe de nos enviar seu e-mail no exibidas arroba rediminas.mg.gov.br. Venha ser uma exibida também. Voltamos já! O dia 3, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 9, mais 10, mais 11, mais 11, mais 11, mais 11, mais 11, mais 11, mais 11. Se eu não sei se não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo. Então, seguindo com o nosso Exibidas, no Enfrentamento da Violência contra a Mulher, estamos aqui com a Major Cleide, para ela falar um pouco de como é o trabalho num projeto maravilhoso que nós temos no Estado de Minas Gerais, na PM de Minas Gerais, que é o PVD. O objetivo da companhia é a quebra do ciclo da violência. É fazer com que, quando a violência eclode no seio familiar, ela não se repita novamente e não evolua para casos mais graves. A Polícia Militar, entendendo a importância deste trabalho, em 2017, criou uma unidade que ficaria responsável todo o tempo para poder fazer esse tipo de atendimento. Ou seja, a Polícia Militar, de maneira muito sensível, criou um núcleo, destacou um grupo com uma metodologia própria para atuar diretamente nesse tipo de enfrentamento à violência. Uma das vertentes importantíssimas do trabalho é a questão do nivelamento do conhecimento. Porque muitas pessoas, elas não têm conhecimento de que determinadas atitudes delas, elas configuram um crime. Então, através desse nivelamento, desse conhecimento, do contato com a vítima, mostrando para ela que existe toda uma rede preparada para dar sustentação para ela sair daquela situação de violência, e um contato com o autor, cientificando a ele de que determinadas atitudes que ele está adotando, quando elas configuram um crime, isso já é um avanço muito grande. Não é algo que simplesmente para poder apagar o incêndio. Quer dizer, é um projeto pedagógico. Isso, é um projeto que visa prevenir que novos fatos ocorram. Sim. É, porque nós compreendemos, e já é pacificado, que o ciclo da violência, ele pode perdurar se ele não for interrompido. Então, o objetivo da companhia é fazer com que esse ciclo seja quebrado e que novos fatos não venham a acontecer. Fatos, muitas vezes, extremamente graves, mas que eles não venham a acontecer. Major, qual é o diferencial da formação dos soldados, dos militares hoje em Minas Gerais, para a abordagem nos casos de violência doméstica? Porque parece que Minas Gerais também é pioneira, a polícia de Minas Gerais é pioneira na formação diferenciada para o enfrentamento da violência doméstica. Como é que tem sido isso na PM hoje? Sim, todos os policiais militares que fazem parte da Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica, eles possuem uma capacitação técnica para poder exercer esse tipo de atividade. E os soldados que formaram na última turma também, eles receberam, eles participaram de um curso de capacitação e eles estão preparados para poder atender esse tipo de ocorrência. A polícia militar, ela atua na primeira resposta e na segunda resposta. A primeira resposta, ela é composta por todos os policiais militares que estão atuando rotineiramente na rua. Então, quando uma pessoa, ela é vítima de violência, ela liga 190 e prontamente ela é atendida. E aí, esse militar, ele está capacitado para poder colher todas as informações necessárias para subsidiar tanto a ação da polícia civil, para dar continuidade ao processo, quanto a ação da segunda resposta, que aí já é um novo projeto da polícia militar que vem e faz uma análise de todos os registros que foram feitos anteriormente com aquela vítima, analisada a gravidade. Aí sim, essa vítima, ela é escolhida naquele momento ali para poder receber uma visita da segunda resposta. A vítima, qual espaço ela deve se dirigir para se socorrer? Existe um endereço, um endereço físico, um endereço eletrônico, um telefone, que a senhora poderia deixar para que as nossas telespectadoras possam tomar conhecimento dessas fontes, desses acessos? Nós temos um endereço eletrônico, é sia.pvd.pmmg.mg.gov.br E uma das palavras que eu poderia definir, não só a atividade dentro da Companhia de Prevenção à Violência Doméstica, mas também ao serviço policial militar, é o servir. O servir. Porque todos nós temos, por obrigação, servir uns aos outros. Sim. É um princípio que nós devemos ter conosco, porque quando nós servimos bem a uma outra pessoa, nós fazemos bem a nós mesmos. E nós mostramos para outra pessoa que isso é prazeroso e que isso gera bons frutos. A coordenadora da Casa Abril, que recebe mulheres em situação de violência, que tem que sair da sua casa e ser abrigada aqui em Belo Horizonte, ela estava me falando que sempre depois dessas campanhas, há um aumento de procura de mulheres para o abrigo. Aí a gente fala, por que aumenta a violência? Porque as mulheres se percebem na situação de violência. Eu tive a oportunidade de assistir uma sessão em que o agressor fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não bati nela, eu só fui na frente do emprego dela, xinguei ela toda, mas a minha mulher... A ideia de violência, ela é muito restritiva, né? Ele violenta de várias maneiras, mas no simbólico dele, se ele não encosta a mão, ele pode... A intimidade para poder limitar e punir a mulher, né? Era essa a questão que eu queria colocar para vocês. Você falou da violência, que é proibir a mulher sair de casa. Quer dizer, isso, se você for pensar em termos de décadas, há três décadas atrás, o marido, ele podia e ele tinha o apoio social de proibir a mulher de trabalhar, por exemplo. E isso vale a pena a gente ressaltar, porque a mulher que é proibida de trabalhar, no primeiro momento, ela tem a sensação de que ela está sendo cuidada. Porque ela, quando quer sair para trabalhar, por uma série de razões que não é financeira, né? Sua colocação no mundo, ela recebe esse tipo de agressão. Eu gosto de explicar o artigo, de uma forma que dê para entender, de uma forma mais simples, mas eu gosto de explicar o artigo, justamente para que as mulheres entendam o que é exatamente a violência psicológica. Bem, é o controle. É o controle sobre as ações, sobre os comportamentos, sobre as crenças, sobre as decisões dessa mulher, mediante perseguição, insultos, chantagem, ridicularização, exploração financeira, limitação do direito de ela ir para os lugares, ou qualquer outro meio que causa nela um prejuízo à saúde psicológica, causando um dano emocional e uma diminuição da autoestima. Então, essa é a psicológica. A física, muitas me perguntam também, pode ser leve que não deixa marcas ou grave que deixa marcas? Porque, às vezes, elas também acham que, quando não deixa marcas, elas não podem falar que elas sofreram aquela violência. Então, eu dou vários exemplos. Eu dou o exemplo de um tapa, um soco, um murro, um chute, um pontapé, um empurrão, um apertão, um puxão de cabelo, uma sacolejada, uma mordida. E na violência psicológica, por exemplo, como você puxou esse gancho da mulher que é proíbida de trabalhar, é sempre essa a ideia de, o controle, ele vem do cuidado, né? O agressor de violência psicológica, ele não é aquela pessoa que é agressor de imediato, né? Quando a mulher conhece esse homem, esse cara, ele é o príncipe encantado. Ele é o sonho da vida daquela mulher. Ele é o homem que ela sempre esperou conhecer na vida, né? E aí, ele se apresenta dessa forma toda encantadora. Mas isso tudo são as formas de controle que ele tem. Então, é como se ele fosse criando uma teia. Ele vai ter sendo uma rede envolvendo ela ali dentro, né? Por quê? Trabalhar? Vai ter homens lá. Não, que homens que são aí. Não, não, não. Não precisa, não. Eu trabalho, eu mantenho, você cuida aqui das crianças, você fica em casa cuidando da casa, né? Então, o homem no espaço público e a mulher no espaço privado. É o machismo clássico, é o patriarcado em que a gente vive. O que a gente pode fazer na defensoria, nesses casos, a gente pede alimentos pra mulher. Não só pras crianças, mas a gente pede alimentos pra ela também. Eu já atendi um caso que a mulher fugiu, ela tava sendo mantida em cárcere privado. Ela fugiu numa hora que o cara deu uma bobeira ali, ela pegou a chave, saiu correndo, deixou as crianças pra trás, deixou o documento pra trás, deixou tudo pra trás e foi na minha sala. Foi parar na nossa porta. Você faz o quê numa situação como é só fazer petição? Por isso é que a gente trabalha em rede. Por isso é que nessa hora a gente tem o telefone à mão do Bem-Vinda, que é a instituição, que é o centro de referência da mulher. Bem-Vinda. Bem-Vinda, é o centro de referência da mulher de Belo Horizonte, que é a entrada pra casa-abrigo. Na casa-abrigo sempre viva. Então, aqueles casos em que a mulher realmente precisa ficar abrigada até aquela situação de violência dar uma apaziguada pra que ela não saia, a gente já faz esse telefone, esse encaminhamento. Como é que ficou homem nessa história? Existe o agredito? A grande maioria das mulheres que eu atendo me fala a verdade. Me fala assim, olha, doutora, eu tenho que falar que eu também bati nele, sabe? Eu também falei, não, fica tranquila. Isso faz parte do ciclo da violência. Não é porque você também bateu nele que a violência que ele praticou contra você, seja ela física, seja ela psicológica, está justificada. Às vezes ela faz isso, ela agride ele, seja de qualquer forma que seja, mas justamente por um extravasamento, porque ela não aguentou. Ela chegou no limite dela, né? E aí ela extravasou e ela fez isso. A questão é que juridicamente é diferente, né? Então a Lei Marada Penha, ela veio como uma ação afirmativa pra empoderar as mulheres que há muitos e muitos anos estavam em situação de desvantagem. E ainda estão até hoje, justamente por conta do machismo da sociedade patriarcal que a gente vive. Então essa Lei Marada Penha, ela não pode, em hipótese alguma, ser aplicada, direcionada ao homem, de forma alguma. Porque o homem não está nessa posição de inferioridade que a mulher está. Histórica, exatamente. São o que eu costumo falar, você tem isso, a mulher está embaixo, o homem está aqui. Então veio a Lei Marada Penha pra fazer isso. Então, justamente, aquela igualdade substancial. Não adianta eles serem iguais no plano formal, com seres humanos e pessoas. Não. Eles são desiguais historicamente em relação a tudo aquilo que a mulher sofre ao longo dos anos, ao longo da história. Então tá. Então, pro homem não se aplica a Lei Marada Penha. Mas, não quer dizer que se ele sofra uma violência, qualquer que seja a violência que ele vai sofrer, que ele não vai ter nenhuma resposta jurídica do ordenamento. Ele vai ter. Só que aí a gente vai encontrar respostas, por exemplo, no Código Penal. Então vai ter o crime de ameaça, ele pode ser vítima de crime de ameaça, ele pode ser vítima de crime de lesão corporal, de contravenção penal de vias de fato, de crime de dano, de crime de injúria, de calúnia, de difamação. Pode. Mas lá no Código Penal, com as regras do Código Penal. E a pergunta que eu tenho pra você, desembargadora, é a seguinte. A gente sabe que entre o machismo, o assédio moral e a violência, são passos, assim, é uma distância muito curta. E a gente sabe que no caso da Lei Marada Penha, nós estamos falando de violência no âmbito da intimidade. Não vou dizer do lar, só porque entre casais que não vivem não coabitam. Não coabitam também. A senhora já sofreu? Eu afirmo, todas nós, mulheres, já sofremos ou vamos sofrer ao longo da nossa vida algum tipo de violência. Não há escapatória. Não há. Então se você me perguntar se eu já sofri, eu talvez, como muitas mulheres, talvez tenha sofrido e não tenha percebido. Não tenha nem percebido. Entendeu? Como muitas mulheres, a gente sofre. Eu acho que profissionalmente, eu acho que a gente sofre. Eu já percebi várias vezes que uma fala minha numa reunião foi inaudita. Quando um homem que ouviu eu dizendo afirma no momento seguinte, aí, oh, vamos constar em ata. Agora, antes de terminar, eu gostaria de deixar um recado para as mulheres mesmo, sabe? Porque eu acho que nós temos que nos unir mais. As mulheres machistas, infelizmente, existem. Então nós temos que parar de replicar as coisas assim. Esses bordões, essas coisas de mulher. Ah, mulher no volante. Nós. Essas coisinhas. Aquela ali é uma piriguete. Você viu como é que ela vestiu? Ela é uma piriguete. Parar de julgar, parar de rotular, sabe? Se unir mais. Então assim, o apelo que eu faço às mulheres é isso. Vamos nos unir mais. Assim como os homens se unem tanto, nós precisamos também de estar mais unidas e julgar menos as nossas companheiras. Julgar menos, sim. Eu acho que eu sou uma pessoa persistente, assim. Eu acho que a persistência é uma qualidade minha. Uma mulher que não desiste. Eu sou determinada, mas isso é uma coisa que eu falo desde sempre. Eu sou determinada em tudo que eu quis na minha vida. Eu colocava na minha cabeça, eu ia lá e fazia. Olha, que sorte essas exibidas de estreia, gente. Vir aqui conversar com essas mulheres maravilhosas. Muito obrigada. Nós se agradecemos. Que oportunidade maravilhosa. Que dia maravilhosa. Que dia maravilhosa. Que dia maravilhosa.